O Caleidoscopes está de volta ao vivo na tela da TV Horizonte, no canal universitário pela PUC TV e também na TV Educar. O nosso sinal está chegando em várias partes do Brasil, como em Belém, no Pará. Um abração para vocês que estão daí ligados aqui com a gente, hein? E para você que pode participar com a gente também, que está ligado aqui, interaja com a gente pelo telefone, pelo Twitter, Facebook, o Instagram também, mandando fotos. Nas redes sociais tem vários presentes dos nossos parceiros, olha só. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Está aí para você o telefone da bitela. Então aproveite ingressos para o cinema e pizza, gente. Não dê bobeira não, participe. Vamos então voltar aqui para a nossa discussão sobre odontologia estética. Inclusive nós começamos um pouco o assunto falando como é que ela chegou, o que ela envolve diretamente, né? Arthur, se a gente pensar hoje, o que a gente tem de novidade nesse mercado? Hoje o que mais se fala, o que mais se pede de um tratamento é a parte de você fazer o clareamento com as famosas lentes de contato, né? Que é um questionamento assim que a gente fica, eu estava conversando com o professor Guilherme nos bastidores. É uma coisa que não é um termo muito correto que as pessoas estão usando, mas são as restrações de cerâmicas, na verdade. Explicando assim, o que seria esse tratamento com lentes de contato? Na verdade são restrações adesivas de porcelana ou cerâmica, que o termo é a mesma coisa. Para fazer esse clareamento? É, na verdade você pode usar para fazer o clareamento, né? Vamos dizer assim, um clareamento definitivo, onde porque você tem essa cerâmica, ela não modifica a cor, né? E você também pode ter indicação de problemas de forma de dente, de tamanho de dente, você corrigir. Às vezes você não precisa usar o aparelho ortodôntico e você consegue corrigir com esses laminados. Então ela promete um milagre, na verdade. Não, não, não é um milagre, não, não. Porque ela consegue atingir vários aspectos, né? Sim, sim. A proteção do dente. Em termos de estética é o que é mais hoje, o que a gente mais faz e o que é mais bonito, em termos de você devolver o sorriso para os nossos pacientes. Inclusive você faz a finalização de tratamentos ortodônticos com os laminados. O que é interessante é que hoje até os ortodontistas estão fazendo cursos com a gente para aprender a fazer a finalização dos trabalhos. Às vezes tem limitações, você não consegue devolver a posicionamento do dente. Da mesma forma, você finaliza isso ou com as resinas ou com os laminados. E por que, assim, hoje em dia, essa questão da nomenclatura é algo que esbarra, assim, né? Porque vocês estão nesse universo. Para quem nunca nem ouviu falar nesse tratamento, o que é isso? É, na verdade, se termos lentes de contato, isso vem uma coisa americanizada, né? Que é lentes, né? Eu usava lentes e é uma coisa que a gente vê que é uma estrutura fina de cerâmica, onde você põe contato com o dente. Mas se você for no íntimo da coisa, lente de contato é para olho. Sim. Eu acho que seria dente de contato. Eu acredito que seria isso. Está aí uma sugestão para o nome, está certo? É, eu acho que essa é a própria forma de marketing, você vender o tratamento. Alguns profissionais começaram a usar esse termo e isso alastrou pelo Brasil. Mas eu não acho esse nome correto. Eu não utilizo dos meus custos. Eu falo, Deus da luz, não é lente de contato. É uma lâmina de cerâmica, é uma faceta de cerâmica. Na verdade, eu falo assim, é uma restauração adesiva de cerâmica. Inclusive, a gente lançou um livro agora sobre isso, restaurações adesivas. Onde tem tudo, tem fragmento, tem lente, tem faceta, então são várias coisas. Então, é uma cerâmica colada no dente. Está certo. Professor Guilherme, mais alguma observação no sentido de coisas novas surgindo, o que o mercado está oferecendo? Na verdade, o apelo pela cerâmica nos últimos anos é muito grande. Só pegando um gancho no Arthur aqui. Lente de contato, a primeira coisa que a gente tem a ideia é que a maioria das lentes de contato oftalmológicas, elas tiram e põem. A lente de contato, teoricamente, essa da odontologia, ela é fixa. E o que seria, além de contar também, é um tipo de faceta de porcelana. Assim, a literatura, a maioria das vezes, ela entende assim. E quando ela é feita, em casos específicos, casos direcionados, aonde você não requer o desgaste e a estrutura dental. Porque, senão, o restante seria as facetas, ou os laminados, como o Arthur falou, os laminados cerâmicos. Agora, em termos de novidade, nós temos, além das... Porque isso é mais um apelo dos clientes que já chegam para a gente a um consultório falando, ó, eu quero fazer uma lente de contato. É possível a lente de contato? É possível, depende do caso. Ou então vai ser uma faceta com um pequeno desgaste da estrutura dentária. Entre outras novidades também, hoje, como não só a odontologia, mas em todo o mercado de saúde, o mercado, na maneira geral, as restaurações hoje estão sendo feitas através do computador, né? Então, você tem um scanner que você vai filmar, o preparo do dente foi feito, aqui ele removeu a cara e etc. Filma, manda para o computador, a máquina, em 20 a 40 minutos, ela vai cortar aquele bloco de cerâmica ou de resina e, após isso, você vem e coloca na boca, né? Essa é uma das novas tecnologias que tem avançado enormemente nos últimos anos e eu acho que isso daí já é um caminho que não vai ter muita volta, não, porque a facilidade tanto para o cliente quanto para o profissional é muito grande. Jamile, você, por exemplo, é claro, temos uma imensidade, uma imensidão de coisas, né? Acontecendo nesse universo. Você, além do aparelho ortodôntico, você buscou algum outro tipo de tratamento estético? Não. Hoje, eu ia fazer na gengiva, só que eu não cheguei a fazer. Hoje, se fosse para fazer duas coisas que me incomodam. Que mesmo usando tantos aparelhos, um dente ainda voltou um pouquinho, que é esse dente. E na gengiva, um lado é um pouquinho mais baixo, então eu cortaria só, mas eu nunca fiz. E aí você tem essa observação. É. E o seu dentista? É uma observação do dentista também. Dele também, em conjunto, né? E o que a gente poderia identificar, né? A partir dessa relação que a gente tem hoje com a imagem e tudo mais, como que isso interfere diretamente as relações, sabe? Eu ia até perguntar para Jamile se isso te atrapalha no contato com o outro, se é um incômodo seu. Não. É, acho que é mais sismo minha, sabe? Mas, às vezes, em alguma foto, eu acho, nossa, parece que minha boca é torta, porque um lado da gengiva é mais baixo. Aí, isso incomoda, acho que é mais meu do que... Mas traz uma timidez, uma tristeza? Não, eu sempre sorrio. Tem um sorriso escampado, né? É, não tem problema, mas se fosse para mudar, isso eu mudaria, sabe? É, o incômodo que ela coloca no lugar certo, né? Do tamanho certo. A dificuldade, às vezes, é a gente fazer esse incômodo maior do que deve. É. Né? Baseado, às vezes, no outro, no sorriso de alguém, na foto de alguém, e isso passar a ser um enorme incômodo, né? É, eu tenho amigas que colocaram aparelho e não sorriam em nenhuma foto, sabe? Todas as fotos daquela época, dos 12 anos, com a boca fechada, e a boca fica até um pouquinho maior, né? Por causa do aparelho. Só que... Mas, com esse problema, eu não digo, não, eu ria... Pois é, esse é o outro lado da moeda, né? Porque, enquanto muitos, muitos jovens escondem, outros querem mostrar porque o aparelho virou uma febre. Vocês observam isso, assim? Tem jovem, inclusive, que quer colocar sem necessidade? É... Isso, quem poderia responder, esperar até a minha esposa. Então, eu acompanho ela lá, eu acredito que hoje mudou isso. Não está tendo muito essa vontade de ir no consultório para colocar aparelho, mas não. É, no ano passado... Eu não vejo isso, essa procura lá no consultório da minha esposa. Sim, porque ela trabalha diretamente, né, com esse aspecto. Porque, no ano passado, a gente viu, acompanhou várias reportagens, inclusive, de jovens, trocando. A Gominha até fez a brincadeira ali com ele. Ah, você costuma combinar do risco disso, né? Eu queria muito que vocês, já que trabalham diretamente com a estética, né? Tanto no tratamento, como a gente já citou, um alerta, assim, qual que é o perigo, o risco da pessoa, sem um acompanhamento do dentista, assumir, né, algumas coisas, como um clareamento, por exemplo, que você compra ali na farmácia, ou trocar a própria gominha, o que isso implica diretamente na saúde bocal? Olha, no que respeita ao clareamento, qualquer uso farmacêutico, né, indiscriminado, sem acompanhamento profissional de saúde, ele pode ser maléfico à estrutura dentária, né? O clareamento, ele não faz mal nenhum, desde que usado nas concentrações corretas e no tempo correto. Senão, seria muito fácil, né? É um produto químico, é um produto que, dependendo da situação que for utilizada e como for utilizada, ele é nocivo, né? Muitas vezes a gente vê também, não é minha área, mas no aparelho ortodôntico, tem pessoas que vão, procuram um dentista e colocam o aparelho, ou eles não retornam, porque acham bonito o aparelho. O que eu vejo isso são crianças, quando ainda alguém quer aquele apelo pelo aparelho, normalmente são crianças de 8, 9 anos que um coleguinha já está, o adolescente já não é mais assim. Então, quando eles colocam o aparelho sem necessidade, a movimentação ortodôntica, ela é feita através de uma parte de uma reabsorção da raiz. Que isso, feito com forças erradas, pode levar, inclusive, à perda de dente, o tratamento de canal é a perda do dente. Então, são coisas como qualquer área da saúde que não tenha acompanhamento odontológico, médio, profissional, consciente, com certeza absoluta, esses prejuízos vão vir à tona rapidamente. Então, atenção, porque tem muita gente que, inclusive, faz do Google lá, né? O consultório, não é por aí. Não é por aí. Val, dentista, uma vez por ano, já está bom, né, gente? Visite o dentista. No mínimo, no mínimo. No mínimo, seis em seis meses o ideal. Está certo. Vamos de música, então, gente? Vamos animar ainda mais esse programa hoje com 100% Charlie Brown Jr. fazendo um som aqui para a gente. O que vocês vão tocar agora? Então, a gente vai para mais um clássico lá da banda de Santos, chamado Zóio de Lula. Bora lá, então. Vamos lá. Salve, salve, BRH. Salve, BRH. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol, tenho toda tarde, tenho a vida inteira, já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu whisky-dói na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu whisky-dói na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais Um dia, as horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Um dia, as horas se estendem, as pessoas ao redor nunca me entendem Então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixa viver, deixa ficar, deixa estar como está Deixa viver, deixa ficar, deixa estar como está